Na semana passada falamos da aprovação da lei estadual, a primeira lei estadual do Brasil que trata da questão da alienação parental, a lei 7.706, barra 17, que foi aprovada duas semanas, foi sancionada pelo governador duas semanas, ela promove uma campanha continuada por qualquer meio de imprensa. Os funcionários do Estado serão capacitados sobre a prática da alienação parental. Depois da aprovação da lei, nós tivemos uma participação na revista da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Essa lei, como sabem, foi uma lei, um projeto de lei 222, barra 2015, proposto pelo deputado André Siciliano. E nós estivemos lá na imprensa da Leve, uma questão oficial, e assumiram duas coisas. Vamos fazer uma matéria sobre isso e também está discutindo se a própria Leve faz uma campanha. Paralelo a isso, a rádio estatal, a rádio Roquete Pinto, tivemos com o presidente, o Sr. Fernando, ele imediatamente acatou e já mandou para o estúdio que ia... Você tem quem grava? Eu falei, não. Ele disse, não, vai lá no estúdio e grava. Ele mandou imediatamente ir no estúdio e gravar, gravamos duas vinhetas na rádio, então vai começar a ser vinculada pela rádio estatal, a rádio do governo do Estado, a rádio Roquete Pinto. Ela não é uma rádio privada, que é muito legal acontecer isso. Então a gente já gravou essa vinheta para a rádio e pretendemos utilizá-la, passar ponta já. Você poderia falar o que vocês falaram? A campanha, por exemplo... Da vinheta, o que vocês falaram? Nós gravamos só duas vinhetas, eram dez vinhetas, só que houve um problema, um problema meu de não me sentir muito bem gravando e eu pedi para parar de gravar. Eu não estava me sentindo bem gravando, eu não gravei as dez vinhetas, dez vinhetas diferentes de uma vez só. Nós gravamos duas. Uma das vinhetas fala que promover uma campanha de informação de pai e mãe para os filhos é uma forma de relação parental. Então essa foi uma frase e aí a gente fala da lei estadual, lei estadual 7706 barra 17. Então é isso, são pequenas vinhetas que vão ser vinculadas.